A CIDADE NO BRASIL 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 BASTARD BASTARD Capitão, você está bem? Capitão! Sodia? O que você está fazendo aqui? Depois de sair, nós pegamos os movimentos dos Herakles. Princesa Yoder nos dispostou, dizendo que você provavelmente pode usar a nossa ajuda. Esse pequeno princesa nunca poderia me enganar seu próprio negócio. Então, e você e todo aquele patético de loucura e bravado? Desculpe, mas, além de vocês bem-vindos aristocratas, eu não sou perfeito. Ei, vocês estão bem? Oh, ah, o que eles... Eles virem para nos salvar. Aparentemente, Yoder disseram eles. Alexei está dentro do templo. Vamos nos após eles. Capitão, por favor, viremos com nós e voltamos ao seu Senhor. À vez de uma vez. Sodia? É difícil para mim dizer isso, mas este lugar é muito perigoso. O que nós precisamos protegermos por causa do Império agora é Prit... Eu sei isso. Eu sei que, como um rei, isso é o que eu deveria fazer. Eu sei isso muito bem. Então... Mas isso é algo que eu preciso fazer para mim mesmo. Para a sua senhora, e para a Alexei. Por favor, deixe-me ir. Mas... Vamos lá. É muito perigoso ser um rei, huh? Como pode alguém como você... Como pode o capitão possivelmente considerar alguém como você o seu amigo? Nosso capitão é o ideal para que todos nós aspiremos. Ele é o epitome de um Império noite. E ainda... Por algum motivo, quando ele está com você, ele não é himself. Como essa última vez. Se você procura para alguém que tenha a heart de heart com, vai bugar Applehead aqui. Nós não temos tempo para se sentiremos e jogar Counselor para você. Applehead? É isso! Sodia! Não, não! Sodia! Listen bem, Yuri Lowell. Sua própria existência está perdendo o nosso capitão. Stay longe de ele. Ela é bastante intensa. Ok. Agora nós fizemos tudo o que nós vim aqui para fazer. Nós pedimos que você se cuidasse do capitão. Platoon, desculpe! Nós precisamos de se aproximar da Brigade! Yuri! Vamos, nós temos que se juntar com Flynn. Certo. Se ela força a usar sua poder, então vai ser muito tarde para salvar ela ou fixar o arco. Esse cara! Usando ela como algum tipo de ferro! Ele vai pagar! Vamos! Se nós não irmos para o Alexei, o Antalicaia que nós vimos vai acabar em Apatheia. Mesmo de tão longe, Astal's wounds parece terrível. Ele pode não manter muito mais tempo. Eu acho que não mesmo o Antalicaia é um combate para o Heraclês. Talvez isso era o motivo de Alexei para construir ele na primeira vez. Claro! Não há jeito que ele precisaria de algo tão poderoso só para cuidar dos guilds. Qual é o caso, nós temos que pegar o Alexei e parar ele antes de ir para o Estal. O que é o caso, nós temos que pegar o Alexei para o Estal. Vendo aqui é muito recolhoso, mas enviar ajuda é até mais loucura. Não esse pequeno príncipe entende sua própria posição? Esse é o tipo de pessoa que seu Senhor é. Eu tenho certeza que o que aconteceu tem causado ele excepcionalmente desculpa. Você se referiu a Estelle? Ou talvez a Alexei? Ambos. Vamos rapidamente. Ei, desculpe. O que você está dizendo? Não há tempo de estar fazendo isso fácil. Nós não temos uma ideia de onde os inimigos poderiam estar ficando, então calma. Você está certo. Eu me desculpe. Yuri, vocês são muito mais elevados do que... Não se preocupe. Nós estamos todos juntos aqui. Patti, você está bem? Eu estou bem. Eu estou extremamente bem. Vamos, Estelle está esperando por nós. Vamos, vamos. Alexei fez o parecer que Ifrid era um dos seus homens. É verdadeiro que os knights emploiam guildas em raras ocasiões, mas... Nós não sabemos se Ifrid funcionou para ele, certo? Em qualquer caso, essa conversa está na frente para agora. Vamos. Vamos. Se prepara. Eu estou te levando. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A última sala parece assim também. Todas essas ruas parecem o mesmo. Eu me pergunto se eles são todos assim. Eu vou ver o que está no próximo. Repete. Eu ouvi que esse tipo de construção é para os visitantes humildes, então isso deve ser o caminho para o prédio. Nós realmente não temos tempo para estar doggolando. É tudo bem, relax. Como nós pensamos, as ruas parecem todos os mesmos de aqui. A rápida sensação de sombra não parece estar funcionando muito bem, também. Eu sei. Nós não podemos conseguir se perdermos aqui. Aqui, usamos essas. Vamos fazer uma mapa enquanto vamos. Você sempre está tão bem preparado. Carol, você pode fazer isso? Sim, eu estou bem com as mapas. Deixem-se para mim. Nós estaríamos em um monte de problemas se você se torna, você sabe. Não diga isso. Vamos, tudo vai ser bem. Provavelmente. Você ainda parece um problema para mim. Alexei está morrendo ao mesmo tempo. Confiar com ele é pura maldade. Eu entendo isso. Suas ações não podem ser perdidas. Mas... Não tem um problema sobre isso. Isso não é tempo para a dúvida. Você pode ver Alexei claramente agora, Flynn. Você está certo. Você é mais maturado do que eu pensava. Você está? É a primeira vez que eu ouvi isso. Eu também preciso ser forte. Sim. Plantá seus pés no chão e coloque Alexei. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem objeção lá. 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 não tem objeção lá.